Profissionais liberais estão trocando escritório pelo trabalho em casa. Eles dizem que a produtividade aumentou, estão ganhando melhor e vivendo com mais qualidade de vida. A conversa no ambiente familiar, cheio de objetos pessoais, pode não parecer, mas é profissional. Há um ano, Raquel deixou o balcão da loja. Vende para várias partes do país, sem se levantar da cadeira de casa. Mesmo quando eu saio, eu tenho o iPhone, a maioria dos clientes tem o celular, então se o cliente me chama no MSN, dependendo de onde eu estou, o e-mail eu já vejo, se é alguma coisa urgente eu já paro onde eu estou, então o tempo inteiro eu estou trabalhando. Ganha quase o triplo, a rotina acabou. Venho uma amiga, eu posso parar, eu ligo para o cliente a hora que eu posso, a hora que eu quero, eu dou uma ajuda na cozinha, se precisa resolver alguma coisa fora de casa, eu saio, eu tenho total liberdade. E essas vantagens de trabalhar na comodidade de um lar, Leonardo tem percebido há cerca de três meses. Ele é coordenador de vendas de uma administradora de cartões. E a empresa resolveu fechar o escritório, já que ele e os colegas mal ficavam lá. O trabalho deles depende de internet e celulares. E o resultado? Diminuição de custos para a administradora e mais qualidade de vida para o Leonardo. A produtividade, no meu ponto de vista, ela melhorou 100%. A atenção ao cliente, a minha disposição para resolver problema é outra. Esta psicóloga alerta para o relacionamento com pessoas. Trabalhar sozinho nem sempre é bom. Não sai, não tem aquele momento de arejar mesmo, de ver outras coisas, de conviver com outras pessoas, porque os relacionamentos também são fundamentais. Até mesmo os conflitos que a gente vive e o conflito familiar já está ali, já é inerente muitas das vezes no nosso ambiente familiar. E também quanto à falta de vínculo com a empresa. Um trabalhador que trabalha em casa, a qualidade do tempo dele de descanso, ela é diminuída. Se ele tem um acidente, se ele tem um adoecimento, ele não tem muitas das vezes onde buscar auxílio, porque esses profissionais, em sua maioria, são autônomos, não tem a carteira assinada. Para quem optar pelo trabalho em casa, o desafio é driblar as dificuldades para usufruir de muitas vantagens. O que você está fazendo? Nada. Nada? Eu estou me adaptando a isso. O meu contato com ela cresceu muito de novembro para cá, porque a minha profissão exige, não muito, mas que eu viaje algumas vezes. Então, essa proximidade minha com ela agora está chique demais. Obrigado.